Agora para falar da divulgação do primeiro balanço da coleta do Centro Demográfico 2022. Mais de um milhão e meio de catarinenses foram entrevistados. A gente mostra agora para você. A coleta dos dados começou no dia 1º deste mês e está prevista para terminar no dia 31 de outubro. Dos moradores catarinenses entrevistados até agora, 51,3% são mulheres e 48,7% homens. Neste primeiro balanço, é possível verificar o envelhecimento da população. A gente percebeu que a faixa etária mais presente na população brasileira é de 35 a 39 anos. Então a gente percebe claramente o que a gente já vinha percebendo nas nossas pesquisas amostrais, que é o envelhecimento da população. Esse conhecimento das características da população, ou seja, mais mulheres, mais pessoas com mais idade, pessoas acima de 50 anos, é fundamental para que se trazem políticas públicas adequadas a essa atual realidade da população brasileira. Na pesquisa deste ano, os dados de pessoas com autismo também serão divulgados. Uma outra questão vai ser a questão sobre o autismo. A gente vai identificar se naquele domicílio algum morador foi diagnosticado como profissional médico com o transtorno do espectro autista. Mais uma vez, é fundamental conhecer o tamanho da população com o transtorno do espectro autista para traçar políticas públicas para essa população. Para o censo deste ano, o IBGE divulgou uma novidade tecnológica. Um mapa disponível no celular do recenseador que vai permitir identificar em qual ponto geográfico existe um domicílio. Isso vai ser importante para, por exemplo, prevenir ou atuar em tragédias, como a gente teve na mineradora lá de Minas Gerais, que teve aquele soterramento de uma cidade quase que inteira, e aí depois os bombeiros tinham que entrar naquela montanha de nome e saber onde que tinha um domicílio. Os resultados do levantamento na prática têm muitos desdobramentos, seja na disponibilidade de vagas em escolas, os locais dos novos postos de saúde e até na destinação de recursos para os municípios. E a importância do censo, principalmente para o futuro, né, Roberto Azevedo? Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. É fundamental, porque você mapeia, você faz um planejamento estratégico, você indica na realidade qual é o caminho a seguir num país que está em crescimento, e você ouviu o dado, em envelhecimento. Isso é importante para as políticas públicas, mas principalmente para investimento em determinadas áreas. De repente, a creche para a criança vai competir com espaços para os idosos. Isso é fundamental. Outra coisa, atendam bem o recenseador. Se você colocar o celular no QR Code que tem, no crachá dele, você já vai saber o nome que ele está a serviço do país. Nesta hora, é bom ter bom senso com S para atender o senso com C e ajudar o nosso futuro. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Boa, hein? Tem mais Roberto lá no nosso portal.